Tá, iniciou. Vai ver no meu canal lá se tá... Se tá não é listado, só com o link aí pra ver. Tá não é listado, manda o link aí. Peraí, deixa eu abrir aqui e ver se tá aparecendo. Peraí, deixa eu abrir aqui. Alô. Alô, peraí. Vê se foi. Alô. Que qualidade, se mudou a qualidade que eu falei lá? Vê se foi. Qualidade, deixa eu ver. Alô. Que qualidade, se mudou a qualidade que eu falei lá? Vídeo, não dá pra. Qualidade, deixa eu ver. Tem que parar pra mudar, né? Qualidade... Não sei. Acho que não. Tem uma mosca aqui na frente. Deixa eu matar essa porra primeiro. Deixa eu matar essa porra primeiro. Se você voltar, não vai aparecer. Então, eu tô atualizando, mas não tá aparecendo. Nem em eventos? Não. Streaming... Conectando... Tá. Mas você tem que entrar lá no estúdio do criador pra achar o link da stream. Se você for só nos vídeos não vai aparecer, porque tá ainda no estado. Mas que ainda nos vídeos tinha aparecido. Ah, que achei. Ali você coloca se tá privado, não. Vai lá, vai lá no live stream se você já vê. Ah, que achei. Que ainda nos vídeos tinha aparecido. Ali você coloca isso. Aí, você coloca se tá privado não. Vai lá, vai lá no live stream e você já vê. Ah, que achei. Ali você coloca se tá privado. Ali você coloca se tá privado. E aí tá no mesmo link né acho que tá tá vai vai não vai não refusir para mim ver a qualidade vai vai não vai não vai não refugir para mim ver vai não vai não vai não refugia para mim ver com a pena agora tá bom qualidade não tá tipo muito boa mas tá 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 boa até ver se tá em 100 vai eu tenho que colocar meio atento é o que está o que aí eu acho que prometeu que ele atingiu metal bitrate o que mais será que vai pegar 154 né vou entrar numa sala que você vai pegar não muda quase nada veio E aí o meu o meu PC desligou última vez é uma sala que isso aí na época ver como é que vai ficar se olha aí o caralho quanto tempo você deixou de ler aí a nem me ensino dele e aí o início da rodada no o e aí 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 eu ver se é só não comer da parte aqui o o será que só colocar é é é é é é é o 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 equipe inimiga eliminada missão cumprida descendo os locais de instalação da bomba inicio da rodada o 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 beleza o cara falando russo ali mano estourou-se da granada a única coisa que você vai falar em russo é isso a coisa assim e caralho deixa eu baixar aqui o som o 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 e aí o 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 rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada e prepare a bomba no local de instalação dos inimigos o 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 maluco o 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 vai pro lado não tem precisão arma tentaram falar amém equipe inimiga eliminada missão cumprida prepare a bomba travou o meu editor velho dois meses e seis separaram jogar também né mano podia estar na marina ser útil com nós seria honra de jogar no meu lado e perdeu a oportunidade meu amigo velho o 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 rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada prepare a bomba no local de instalação dos inimigos para a alice médico bravo bomba adquirida bomba derrubada bomba adquirida o 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 voltei clã o 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